Bom galera, vamos começar que eu tenho que correr, eu fiz acho que mais de 100 slides, praxe né, e vamos lá, então aqui tá minha hashtag também, pra quem quiser me marcar, porém eu vou pedir aqui pra vocês não gravarem áudio, não marcarem as stories com áudio, porque eu vou contar umas coisas que eu nunca contei, e é verdade né, papo de copywriter, algumas informações que realmente são dos meus bastidores, mas pra mostrar pra vocês na prática o que eu faço, não só o que eu falo, tá? Bom, e esses slides aqui é uma homenagem ao John Benson, quem conhece John Benson aqui? Ah, bastante gente, ó, estão estudando, John Benson é o cara que criou a VSL, né, nesse estilo feio que existe, mas em estilo feio, porém que converte, então pra nós copywriters, tanto faz né, se for azul, se for preto, se for branco, se for verde, se for transparente, foda-se né, se estiver vendendo, é o que importa, não é? Então os slides vão ser todos assim, branco com texto preto, tá? E é o fim do copywriter também, até o título da minha palestra, eu não tô brincando, por quê? Porque o chat GPT já tem sete meses, já não é só sete meses, a gente tá vivendo o início da era da inteligência artificial por texto, e ele já faz umas coisas absurdas, né? Todo mundo aqui já testou, já tentou fazer copy lá, já viu o poder que ele tem, né? Então imagina, daqui um ano, dois anos, cinco anos, pode ser que hoje vocês falem, ah, ele não substitui um copywriter, beleza, pode até ser, mas a gente tá falando de sete meses, gente, sete meses é menos que uma gestação, né? Então, é pouquíssimo tempo, ou então Vitor, já era né, porque se eu soubesse, eu nem tinha vindo aqui né, pro evento de copywriter e minha profissão acabou, né? Mas é mais ou menos assim, acabou pra 95% do mercado, tá? E eu acho que vocês devem ficar felizes com isso, eu fico feliz com isso, porque é concorrência, né? Se acabar com 95% do mercado, melhor pra nós, ah, Vitor está sendo egoísta, pode chamar do que quiser, né? Mas nós somos empresários, nós temos que pensar na nossa empresa em primeiro lugar, então se o chá de EPT vai varrer a grande maioria, bom pra nós. Bom, então como a gente pode fazer parte dos 5% que vai sobreviver, que vai conseguir progredir, crescer e ganhar bastante dinheiro com copy, tá? Então vou trazer um conteúdo aí muito inédito pra vocês. Bom, esse aí sou eu, quando era bem novinho, magrinho, cabelinho curtinho já, tal, sem barba, né? Nessa época aí eu já trabalhava com internet, comecei a trabalhar com 13, né? Há 5 anos, ó. Tô ficando velho, tô com quase 30 já. E o Gustavo Freitas tá ali na plateia, foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de ganhar meu primeiro real na internet. Valeu, Gustavo. Entrei num blog dele lá, Mundo do Futebol, na época, e eu escrevi a texto do Corinthians, claro, né? E eu falava assim, nossa, que da hora, assisto o jogo, escrevo o texto e ganho dinheiro. Porra, perfeito. E eu lembro do meu primeiro pagamento, até foi na conta do meu pai, né? 30 reais. Então, pô, 30 reais na internet foi, assim, pra mim o auge. Até porque era muito dinheiro, né? Nem sabia o que fazer com 30 reais na época. Então, foi o início, assim, aí depois com os 14, 15, 16, eu fui aprimorando, crescendo, virei freelancer. Fui no Primeiros Afiliados do Brasil, ó o Paulo Faustino aí, pra quem conhece. Novinho também, agora já tá todo cabelo branco. Progredi também aí com o tempo e participei também do início da Monetize, foi uma das primeiras vendas da Monetize. Na época, eu até fiz a zoeira com o Márcio de colocar minha foto nos mais vendidos, né? Eu coloquei todas as minhas fotos. Mas, tinha até outra que eu não tirei print, que era 90% foto minha. Aí eu falei, caralho, Paulo, você colocou foto sua na vitrine da plataforma? Eu falei, coloquei, marcando o território. E a internet, o copywriting, ele me abriu muitas portas, né? Ele permitiu que eu comprasse meu primeiro carrinho, que era uma porcaria, era um carro... Uma cópia do... É, Lifan, alguém identificou aí, Lifan. Era uma cópia do Mini, Mini Cooper. Horrível, horrível. Dei PT nele, não tinha seguro, perdi o dinheiro do carro ainda. Aí, ó, até... Até se emocionou. Aí, também comprei o meu apartamento, em São Caetano do Sul. Foi muito bom, né? Realizar esses sonhos. A internet me permitiu conquistar esses objetivos. Palestrei na Filhados Brasil também, que foi um evento que me abriu as portas. Então, foi bem simbólico palestrar dois anos seguidos lá. Recebi premiação do palco, as plaquinhas. E aí, também teve o início do sábado, né? Porra, trabalhei pra caralho, né? Aí eu pensei, preciso de um tempo mais relax, né? E aí, eu fui viajar pra assistir Corinthians, Maracanã. Fui pra Buenos Aires, assistir Corinthians e Boca. Enfim, né? Fui aproveitar um pouco. Fiz os cursos aleatórios, me tornei hipnoterapeuta também. Com esse senhorzinho aí. Esse senhorzinho é referência. E eu tava de Corinthians também. Fui jogar golfe, horrível. Nossa, eu não tenho paciência, muito monótono. Mas foi uma experiência legal também. E aí, no meu ósseo, eu falei, puta, o que eu posso fazer pra inventar moda, né? Aí eu comecei a correr. Falei, vou virar corredor. Aí eu corria pra caralho. Eu corria, corria. Eu treinava dois períodos. Aí não tinha tempo pra trabalhar, porque eu tava treinando. E nesse período aí, acabei zoando o meu joelho. Mas eu, pô, eu tava indo bem. Eu tava fazendo 5 quilômetros em 17 minutos. Eu tava realmente, ó, eu sou competitivo. Então, eu tava realmente querendo buscar, né, títulos. E aí, eu falei, puta, zoei o joelho, o que eu vou fazer? Vou largar? Não. Vou virar bodybuilder. E aí, eu comecei a me preparar pra subir. Eu subi no Mr. Santos ainda. Fisiculturismo. Criei, criei não, é, comprei uma academia, depois abri uma segunda academia com o Murilo. Então, eu tenho um negócio físico hoje em dia. Escrevi também os dois livros, Partido Persuoso e Copyright Descomplicado. E nesse período todo aí, o que eu vou falar agora vai parecer de um senhor de 70 anos. Uma frase clássica, clichê, que todo mundo já ouviu. Mas, né, não nesse sentido. Que é as diferenças entre gerações, né. Ah, na minha época não era assim, né. Essa, velho, eu adoro falar isso, né. E eu vou falar a mesma coisa de Copyright. Pré-pandemia e pós-pandemia, tá. É uma diferença enorme, mas eu acho muito perigosa. Por quê? Isso, ninguém abordou ainda. O Copyright pós-pandemia, ele já nasceu querendo ser Copyright. Então, a pessoa, ela vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, ela fala, pô, é interessante esse negócio de Copyright, eu quero me tornar um Copyright. Então, ela se torna já tendo noção do mercado. Ou então, muitas vezes, a pessoa vê isso como uma maneira de ganhar dinheiro em casa escrevendo. O que eu acho um erro. Porque, pra mim, um Copyright não é um escritor, não é um redator. Um Copyright é um vendedor. Eu, particularmente, eu falei até num podcast que eu participei recentemente, que minha paixão não é escrever. Se por mim, eu fico sem escrever. Apesar de ter escrito dois livros. A questão é, eu gosto de vender. Então, pra vender, eu preciso escrever. Portanto, a escrita é uma consequência da minha paixão por vendas. E eu acho que esse é um ponto importante do Copyright. Porque se ele só gosta de escrever, ele pode seguir passos igual do Paulo Macedo, que tem livros fora de copy. Porque ele realmente ama escrever. Paulo, tá aí? Não, tá fora. Então, ele gosta de escrever. Então, ele tem livros de outras coisas. Eu nunca escrevi nada de ficção. Eu gosto de vender mesmo. Então, assim, eu vejo que esse é um ponto importante, tá? Que eu acho que você tem que levar em conta. E todo Copyright iniciante, ele quer cliente logo. Ele quer aprender logo. E ele aprende o mínimo necessário pra começar a trabalhar. Então, faz um curso na internet de três meses, cinco meses. E já quer ali sair pegando cliente, trabalhar e ganhar dinheiro com Copy. Então, eu vejo que a nova geração, ela entrou muito assim, pós pandemia, tá? E todos os dias, então, a gente vê novos Copyright se formando em um nível medíocre. E quem me acompanha aqui sabe que eu odeio a palavra, né? Eu odeio mediocridade. Porque eu acho que é um desperdício de talento, né? Medíocre, ele é o pior dos cenários por quê? Porque quando você é ruim em algo, você não se dedicou tempo naquilo. Quando você é muito bom em algo, você conquistou uma excelência. Agora, quando você é medíocre, você gastou tempo e não se tornou excelente. Então, pra mim, mediocridade é um nada, tá? E mediocridade também não te destaca no mercado. Ele te coloca num balaio, assim, de um monte de gente. Então, eu não curto essa palavra. É uma palavra que, assim, me dá arrepios, tá? E aí, o que acontece? Muita concorrência, preços muito baixos e acaba tendo muito desafio. Então, a pessoa entra num nível de mediocridade, Então, ela tem que lutar com um monte de gente e fica ali brigando e tal. E não consegue crescer tão facilmente, né? Então, eu vejo que é muito isso o cenário atual. Pré-pandemia, agora, se a gente for analisar, ele não se tornou copywriter intencionalmente. Se a gente for pegar a galera... Eu, por exemplo, eu comecei escrevendo coisa do Corinthians. Você nem queria ser copywriter? Aí, eu tentei ganhar dinheiro com o blog. Virei afiliado da Hotmart, quando a Hotmart nasceu. Eu virei... Puta, eu tentei de tudo na internet, assim. E eu não tinha intenção de ser copywriter. Foi uma consequência, porque eu queria vender mais. E aí, eu percebi... Pô, até que eu me dou bem com esse negócio de escrever texto. Se a gente for pegar outros copywriters daqui do mercado, a gente vai ver que muitos também não trilharam esse caminho de já entrar no digital querendo ser copywriter. Então, a base do copywriter old school nunca foi copywriting em si. Então, na minha trajetória, eu trabalhei com blog. Então, eu tive que aprender hospedagem. Tive que aprender a configurar layout, tema. Tive que aprender plugin. Tive que aprender a diminuir imagem para carregar mais rápido a página. Eu tive que me tornar afiliado. E, puta, fazer uma porrada de coisa. Eu me tornei freelancer. Depois, eu abri uma agência. Nessa agência, eu tive que prospectar cliente. Eu tive que cuidar de pessoas. Tive que fazer um monte de coisa. E eu fui fazendo tudo eu mesmo e com a ajuda de outras pessoas. Mas eu fui aprendendo todos os processos. Eu comecei a anunciar no Facebook quando ainda era inglês. Então, é... Inglês, olha, viajei. E ainda em dólar. Então, eu tinha que pagar em dólar os anúncios porque não tinha ainda no Brasil nativamente. Isso a gente está falando de 2013. Então, assim, faz bastante tempo. E eu tive que fazer tudo isso na mão. Então, eu fui entendendo o mercado como um todo. Eu fui entendendo todos os processos que estão por trás de uma cópia vencedora. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Então, eu consigo fazer hoje praticamente qualquer coisa no mundo digital. E se eu não sei fazer, eu tenho uma noção muito clara. Então, eu consigo analisar um site PHP e consigo mexer no código. Eu consigo mexer num código de HTML. Eu consigo... Agora tem chat EPT, né? Se eu jogo o código lá, fica mais fácil ainda. Então, assim, eu tenho uma noção geral. E eu vejo que muitas pessoas, eles acabaram tendo essa noção geral porque eles estão trabalhando com várias áreas. E outro ponto muito importante também que eu vejo se a gente pegar os palestrantes aqui e tudo é que a maioria costuma ter skin in the game, né? Que é colocar pele para jogo, né? Que é colocar o risco. Então, eu colocava muito dinheiro do meu bolso nos anúncios. Eu fazia lançamento do meu bolso. Eu lançava projeto ali. Pô, eu já gastei muito dinheiro com um projeto que deu errado. Então, a experiência que traz, ela é muito enriquecedora. Um copywriter, muitas vezes, que ele já começa pegando ali um cliente, ele não vai ter essa noção de como é a questão do gerenciamento de risco, não vai ter, às vezes, a questão da pressão por trás do resultado, do tempo que demora para atingir algum determinado objetivo. Por quê? Porque ele faz uma parte de um processo que ele não tem noção, às vezes, do processo como um todo. Então, esse é um ponto que eu acho interessante falar, tá? Então, o que você precisa fazer para ser parte dos 5% da nata do copywriting? E é muito mais simples do que parece, tá? São só duas coisas. São duas coisas, assim, incríveis e simples. Primeiro, você precisa parecer foda. Parecer foda. Então, antes de você ser foda, você precisa parecer ser foda. E isso é uma coisa que, às vezes, muita gente vai torcer o nariz, mas eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, parecer é extremamente importante quando a gente fala de sucesso. E aí, depois, claro, vem o ser foda. Precisa ser foda, pô. Você precisa realmente ali passar aquele nível de mediocridade e ser foda pra caralho. Pô, as pessoas, assim, te admirarem e quererem você. Aí você chega num nível legal de expertise. Porém, se você não parecer ser foda, as pessoas não vão saber que você é foda. Não é? Faz sentido? Então, essa é uma relação que tem que andar em sincronicidade, tá? Então, pela primeira vez, eu vou abrir aqui o meu método copyhacking. É um método que eu tenho seguido ao longo do tempo, que eu também tenho dado em algumas consultorias. E eu vejo muitas pessoas também fazendo, assim, não desse jeito, né? Mas parecido. Então, por que primeiro parecer do que ser foda? Porque é muito mais rápido. É muito mais fácil você criar uma imagem superficial, você criar uma imagem artificial, você se posicionar e as pessoas te admirarem e quererem estar com você. É muito rápido fazer isso. Por quê? Porque com as redes sociais, com as possibilidades que a gente tem de atingir pessoas, hoje, pode perceber o influencer, muitas vezes, eles vão sair do nada, né? É o luva de pedreiro que chuta e fala, receba, né? É o cabe que não fala nada, né? Ele só olha para as coisas e faz um sinal de, que porra é essa, né? Então, assim, as coisas são muito rápidas hoje em dia. Então, é muito mais fácil você criar essa autoridade artificial. Outra coisa, o respeito, né? Então, quando você parece, você ganha o respeito das pessoas. Por quê? Ah, Victor, mas... Ah, as pessoas são muito superficiais. São, caralho. É, se você parece ser, as pessoas vão acreditar que você é e vão te respeitar. Pode perceber muitos golpes, né? Se a gente pegar os golpes dos Estados Unidos, aqueles de bilhões, né? O próprio Jordan Belfort, aquelas histórias, assim. Cara, eles fazem toda uma maquiagem para algo e, assim, as pessoas o quê? Respeitam ela. Respeitam por quê? Por causa da maquiagem. Então, funciona. Eu estou aqui contando para vocês, não é coisa bonitinha, coisa politicamente correta. Eu estou contando a verdade nua e crua. Então, a persuasão, ela envolve questões, às vezes, que, por mais que sejam tristes, são verdadeiras. E o retorno? Então, parecer ser dá muito mais retorno do que ser foda. Olha que louco isso, né? Pode perceber, aqui todo mundo tem várias profissões, né? Quantos não ganham mais dinheiro do que vocês e não são tão bons quanto vocês? Quanto a gente não vê, às vezes, um nutricionista, um cardiologista, um dentista, falar assim, nossa, mas eu tenho mais formações daquela pessoa e ela cobra mais que eu. Ela tem mais clientes que eu. Não é uma dor muito forte isso do profissional autônomo, do profissional do mercado de trabalho? Por quê, gente? Porque o ser, ele é interno, o parecer, ele é externo, e as pessoas compram o externo. Tudo bem que depois ela pode se lascar, se arrepender, mas até aí ela já contratou a outra pessoa, ela já fez o serviço com o fulano, com o ciclano. Então, a gente vive numa sociedade em que a embalagem, ela conta muito mais. Ela é extremamente importante, tá? Então, esse é um ponto. Elas vão te seguir pelo que você parece ser, não pelo que você sabe. E aí vem o principal erro que as pessoas cometem nas redes sociais, que às vezes, é ficar postando demais conteúdo. É querer postar assim, eu sei de cópia, eu tô saindo agora do mercado, mas eu sei. Aí a pessoa vai lá e faz um post no Canva. Ah, diferença de mecanismo único e não sei o quê. O que é polvo? Gente, isso aí é brigar mais do mesmo, não é? Uma pessoa que é animal nisso, e não é crítica, na verdade é um elogio, é o próprio Tiago Finch, né? Quem é que conhece o Tiago Finch? É bastante gente. Pô, cara, se vocês olharem, ele ensina o quê? Ele ensina a ganhar dinheiro com marketing digital. Ele ensina uma coisa assim, tranquila, uma coisa básica, costumeira, mas ele põe uma roupagem naquilo, né? Fotos em lugares chiques, ele bota um requinte, um luxo, que a embalagem vende muito. E quando ele lança o produto dele, que acho que é 3 mil reais, que é um curso teoricamente básico, ele vende pra caramba. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando o conteúdo, elas estão comprando o Tiago. Essa é uma questão que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Então, no Instagram, não é lugar de ficar postando diquinha, não é lugar de ficar postando ah, vou dar uma dica aqui, vou falar um negócio aqui, tem que ser um conteúdo intencional e tem que ser focado na imagem que você quer parecer ter, tá? Por exemplo, aqui eu separei alguns temas que conectam muito bem. Religião, cristãos, aqueles cristãos mais fervorosos, pode perceber, eles têm bastante seguidor e seguidores fiéis. a gente vê pessoas que demonstram muito claro os seus valores, do tipo, ah, isso é errado, isso é certo. E a pessoa, ela consegue um destaque muito grande, porque ela conecta com os outros que têm a mesma visão que ela. Casamento, então aqueles caras que postam sempre foto com a esposa, aquela coisa do... O Paulo Muzi, né? O Paulo Muzi é essa pessoa que está sempre ali. E a pessoa, nossa, que lindo, ai, que homem romântico. Nossa, ele é um médico bem sucedido e ele ama a esposa dele. Sabe? E aí as pessoas conectam. E então, assim, ele é um médico muito bom, ele é um médico muito bom, mas ele cobra três pau a consulta. Assim, vamos falar claramente. Será que vale três pau a consulta? Tem outros médicos, às vezes, tão bons quanto que não fazem mais barato, não é? Ele cobra três pau não pela qualidade dele, eu não estou questionando a qualidade, mas ele cobra três pau pela embalagem dele, pela popularidade dele, por ele ser um cara feliz no casamento e amar a esposa dele, entendeu? E a gente pode... Eu não vou dar outros nomes no nosso mercado, não, para não polemizar muito, mas eu sei que vocês lembram de alguns nomes do nosso mercado que focam muito nisso, né? De família, de bons valores, essas coisas assim, porque isso conecta. E a gente vai para um outro ponto, uma outra extremidade que é a ostentação, que é a gente ver, por exemplo, o Dambze Urian. O Dambze Urian é o cara daquele... daquele vape, é vape que fala, né? Que tem o tridente lá, o bode, sei lá, gente, eu não manjo de cigarro eletrônico, mas é o mais famoso, é o Ignite, né? Ignite. E assim, ele posta foto o quê? Ele posta foto no barco, um monte de mulher, bebida, e ele pulando no rio, assim, tal, então assim, é uma ostentação, uma ostentação, e ele conecta com a galera que gosta da ostentação, ele conecta com a galera que vai ali, às vezes, comprar um cigarro eletrônico e vai lembrar dele porque segue ele, então olha como tem espaço para todo mundo, mas é importante o quê? Ter um posicionamento que atraia as pessoas, que elas se identifiquem, não é questão de conteúdo de copy, não é questão de conhecimento, é questão de posicionamento, de imagem, tá? E qual que é o meu, assim, vamos lá, qual que é um palpite, qual a primeira coisa que vem nessa cabeça quando vocês pensam Vitor Palandre? Sabadou. Pô, sabadou, cara, e não é sem querer, é o negócio que eu tatuei, e sabe por que eu tatuei aqui no dedo? Porque sempre que eu vou postar alguma coisa, por exemplo, eu vou postar uma foto de uma cerveja, de tal, eu vou postar uma foto, vai sair o sabadou na foto, não é sem querer, e é toda hora a pessoa lendo sabadou, sabadou, aí a pessoa vai o que? Vai ter o sabadou dela, ela vai lembrar de mim, e o que o sabadou remete? Remete uma vida de tranquilidade, uma vida de diversão, de não trabalhar, porque todo dia é sábado, né, então o sábado não trabalha, então olha a, olha o que traz, né, essa, essa palavra, o que traz essa sensação quando as pessoas veem meus stories, quando as pessoas veem meus posts, né, e o sabadou, ele me vende como copywriter, porque se vocês forem ver, quem me segue aqui, quantas dicas por semana eu dou de copywriter, quantas vezes eu falo de mecanismo único, de big idea, de, não sei o que, pouquíssimas vezes, e ainda assim, é, consigo clientes, né, porque eu não gosto de trabalhar com cliente, né, mas surgem oportunidades, propostas, é, a todo momento, porque as pessoas, elas, elas compram o Victor, é, eu nem tenho o portfólio, então a questão é o, o que o Victor traz na cabeça das pessoas que faz com que elas confiem nele, né, o que, por que que as pessoas acham que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, se eu nem falo de copy, isso é um ponto, ah, o próprio Paulo Muzi, né, ele fica falando de ortopedia no Instagram dele, ele fala assim, ah, porque o joelho, porque a rótula, ele não fala, gente, as pessoas acreditam que ele é bom por questões externas de popularidade, de seguidores, de, 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 de ter dois milhões de seguidores, compreende, ele nunca falou assim, como que sai saber se ele é um bom ortopedista se você nunca viu ele falando de ortopedia, ah, mas, então ele trabalha no hospital XYZ, até aí, quantas profissões vocês tiveram na faculdade que não eram bons? Então, entende como a autoridade, ela é artificial? A autoridade, ela é plantada, gente, enquanto isso, a gente vê um monte de copywriter com foto em baixa qualidade, build desesperada, posts meia boca, e aí fica aquela briga, tipo, ah, me contrata, me contrata, me contrata, e aí, aí eu pergunto, como que eu ganhei dinheiro com a internet desde os 14 anos? Eu tinha uma puta cara de idiota, cabelo mal cortado, roupa toda feia, assim, eu comprei uma vez um blazer na Riachuelo, e o blazer era maior que eu, eu comprei grandão pra conseguir servir e não perder esse blusão, esse casaco, e assim, eu comprei só pra parecer um pouco mais velho, porque, né, eu era bem novinho, aí eu gravava os vídeos, não sei quem era dessa época, acho que o Michel era dessa época, né, é, o Michel comprou meu curso em 2015, era bem isso, é, o Gustavo Freitas também, acompanhou, é assim, era terrível, era terrível, mas, o que que acontecia? Gente, eu tinha um site que era victorpalande.com, eu não colocava imagem minha, eu não colocava foto minha, era um site institucional, bonito, textos especializados em SEO, pá, não sei o que, esteja na primeira página do Google, venda no tal, não sei o que, aí as pessoas entravam em contato no formulário, compravam os textos comigo, e elas nem sabiam que eu tava comprando de uma criança, é, vocês acham que eu ia falar assim, sou uma criança, mas com muita vontade de aprender, sou uma criança, mas estou tentando, não gente, eu me colocava ali como boner, sabe, assim, Tiago Leifert, assim, ah, não, sei tudo, eu sou um baita de um escritor, de um redator, porque você tem que se vender, né, então, assim, a gente tem que ter essa confiança, essa, essa, essa vontade de realmente mostrar o nosso lado mais forte, tá, e aí vem uma frase que eu gosto muito, que é, um Deus não pode sangrar, então, uma coisa que eu também trabalho muito, que eu não sei quem me segue e repara, mas eu nunca posto foto doente, é, eu nunca posto foto resfriado, gripado, de cama, com febre, né, e quem me segue nunca vai ver isso, por quê? Porque eu sou o cara do sabadou, uma pessoa que vive um sabadou, que vive uma vida boa, ela fica doente? Ela perde um dia legal, porque ela tá com febre? É, então, olha como, né, teve uma vez que, que um menino veio falar pra mim, assim, um amigo, né, nossa, Vitor, mas, assim, você bebe bastante, né, aí eu falei pra ele assim, não, cara, eu não bebo muito, assim, porque eu vejo os stories e tal, né, mas é por quê? Porque ele tem a sensação, porque às vezes eu posto um copo de cerveja, eu posto uma cachaçinha que eu tomei, não significa que eu tome muito, significa que aquele momento, aquele frame no meu dia, tá no Instagram, então, então, é, e aí, é uma coisa, um Deus não posso sangrar, então, assim, não vai combinar com a minha imagem do sabador, não vai combinar com a minha imagem de uma vida boa, de uma vida, é, de uma vida leve, tranquila, se eu estiver postando foto, assim, nossa, gente, eu estou de cama hoje, estou morrendo, 40 graus de febre, né, em casa, é, a mesma coisa se, se uma pessoa muito cristã foi lá e postar uma foto numa festa, por mais que seja uma festa de boa, às vezes ele vai evitar postar, por quê? Porque às vezes vai desconectar da audiência dele, vai falar assim, pô, mas ele não é o cara que é, né, super cristão, conservador, agora está numa festa, assim, sempre tem, né, então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, é, aí eu coloquei, a não ser que seja para compor a jornada de herói, ou seja, se você sangrar um pouquinho, mas com o intuito de fazer uma história bonita, né, ah, porque eu quebrei cinco vezes, dei a volta por cima, né, não, porque eu pegava ônibus lotado para ir trabalhar, essas coisas assim, aí beleza, né, porque tem uma intenção, tem uma persuasão por trás, mas assim, é pensado, é planejado, então você tem que manipular a sua imagem, sim, e muito importante, vocês tem que fazer isso dentro da zona de conforto de vocês, então, a minha imagem hoje, ela é, ela é, manipulada, mas assim, eu realmente sou muito corintiano, eu realmente, é, eu realmente vivo o sabadão, então assim, não é uma mentira, é uma exponenciação, entendeu, eu aumento aquilo que eu já me sinto confortável fazendo, e foi difícil para mim chegar nisso, é, por quê? Porque eu comecei, é, colocando o, o terno, e aí eu não me sentia confortável no terno, então, pô, eu estava me sentindo desconfortável naquele personagem, e aí depois eu comecei a usar roupa florida, uma coisa mais casual, e eu pensei, pô, tá legal, assim, conectou um pouco, mas ainda não me sentia confortável para manter aquilo, porque eu gosto de usar roupa preta, eu sou um cara mais minimalista, eu falei, pô, que legal, e se eu fizer isso, e o Corinthians, eu vejo que muita gente também se conecta com a do futebol, gera zoeira, então gera uma conexão ali pela zoeira, as pessoas respondem stories quando o Corinthians perde, né, então assim, é uma coisa que é fácil para mim, e ao mesmo tempo me marca, eu fui dar uma palestra no evento de contadores, tinha mil pessoas, era muita gente, uau, ia até o fundo, assim, mil contadores, e o pessoal tudo indo de terno e gravata, né, eu sou do escritório de contabilidade, não sei o que, aí depois chegou eu, aí eu entrei no palco, assim, com o hino do Corinthians, salve o Corinthians, aí todo mundo olhando, sei lá, que porra é essa, né, aí eu subi, assim, com manto, subi com a camiseta, com a calça, e com o tênis sabadol, né, subi assim, metendo louco, aí todo mundo ficou meio chocado, mas fazia parte da ideia da palestra, por quê? Porque o contador também tem que se diferenciar, porque se vocês forem procurar um escritório de contabilidade, a não ser que seja indicação, como vocês vão saber qual contador contratar? É tudo igual? É tudo, é tudo senhor de óculos, que fala um monte de número, que você não entende porra nenhuma? Você tem que pagar a das, você não está emitindo as notas de saída. Assim, é tudo igual, gente, então, entende, vira uma briga de, ah, quem indica mais, quem cobra mais barato, quem faz uma oferta melhor nos anúncios, mas se não tem uma diferenciação. E aí eu falei para eles, vocês vão sair desse evento, e vocês vão lembrar do palestrante mais maluco que entrou, de Corinthians, porque todos os outros entraram de terno. Então, foi o que o Serginho também falou hoje de manhã, na mesa redonda, não é ser melhor, é ser diferente, tá? Então, é importante vocês pensarem assim, qual que é o ponto mais forte de vocês? Quem é muito bom nisso é o Conrado, o Conrado, ele é um cara que fala muito, ele é muito professor, e ele explica para caramba. O que ele fez? Ele exponenciou isso. Tanto que os webinars do Conrado, que era daquela época do iJumper, dos lançamentos do 8P, eram quatro horas, quatro horas de conteúdo. Ele pegava que ele era muito de dar conteúdo, e ele levou isso para um outro nível, assim, e as pessoas ficavam orgulhosas. Eu fiquei do início ao fim no webinar do Conrado. Então, vira uma marca registrada. Não, se é o webinar do Conrado, é bom, porque ele entrega mesmo. Então, ele pegou uma coisa que é normal dele, e ele tornou isso uma marca registrada, tá? Então, você precisa fazer coisas que as pessoas acham chique. Esse é um grande ponto, gente. Então, o meu melhor exemplo aqui é o livro. O livro é uma coisa que as pessoas acham chique. Né? Pô, você escreveu um livro? Nossa, você já escreveu um livro? É, eu escrevi um livro. É assim, para mim, foi normal, foi tranquilo, mas existe um glamour por trás de escrever um livro, né? Traz uma autoridade muito grande, me trouxe muita autoridade à escrita do livro. Podcast, canal, blog, aula em faculdade, quando eu entrei na Belas Artes, nossa, todo mundo, caraca, Belas Artes, que muito louco, ué, tal. Mas assim, mesmo que ninguém ouça o seu podcast, que ninguém assista o seu canal, que ninguém leia o seu blog, você já vai parecer ser fodão, porque você tem. É, então assim, é melhor você ter alguma coisa, e, né, lutar com aquilo, do que você nem mesmo ter. É, então, quando eu fiz o primeiro CopFest, foi assim, o primeiro evento de Cop e tal, foi para, foi para poucas pessoas, foi num espaço menor, é, foi totalmente diferente, assim, a dinâmica, não tinha palco, foi num lugar mais barato, mas assim, porra, eu já tinha o evento, e aí depois foi aumentando, foi aumentando, e aí o evento foi tomando grandes proporções, então tem que começar de algum lugar, né, porque você, às vezes, começou mês passado, mês retrasado, e tem que se portar como, ah não, mas eu sou novato, não gente, vocês não são novatos não, já comecem chutando a porta, não, já cheguei já, eu vou convidar o Paulo Macedo para fazer um podcast comigo, eu vou falar com a Jéssica Cabedi para ela fazer uma collab comigo no LinkedIn, gente, é postura, postura faz a diferença, então, na minha primeira mentoria, olha que legal isso também, eu não queria ganhar dinheiro quando eu dei minha primeira mentoria em 2018, eu queria o que? Eu queria ter uma mentoria, eu queria criar, eu queria poder ter a oportunidade de pelo menos lançar isso, e falar, pô, eu tenho uma mentoria no mercado, e, claro, vendeu, deu lucro, mas não era o foco essencial dela, então agora eu quero que vocês olhem para vocês, e pergunte, né, como vocês podem parecer a pessoa mais foda possível, no que vocês são muito bons, não falo de copy, gente, eu falo de, da vida, né, igual a gente estava conversando na Sibeli, é a questão da gestão de emoções, né, gerir as emoções, essa é uma coisa que dá para explorar muito bem, é uma coisa que vai diferenciar, então, como que as pessoas, como vocês querem ser lembrados, o que vocês podem fazer todos os dias, que vocês não vão cansar, e vão colocar vocês em outro patamar, no meu caso é usar Corinthians, eu posso usar Corinthians, eu posso dormir com Corinthians, posso acordar com Corinthians, posso, assim, de boa, e eu não vou cansar, então, para mim, é uma imagem que eu consigo manter, que marca, que gera uma certa empatia, principalmente quem gosta de futebol, e que isso acaba trazendo uma diferenciação, mesmo que uma diferenciação besta, time de futebol, né, mas acaba sendo um objeto de destaque, né, então, assim, o que que dá para fazer? E eu quero que vocês, pelo amor de Deus, isso aqui é meio polêmico, mas, eu tenho que falar, porque eu tenho um compromisso com vocês, gente, para com isso, de vocês chamarem de júnior, de pleno, ou de, sei lá, os nomes que vocês inventam, isso é nome de mercado de trabalho, isso é nome de, de, de assinar carteira, né, é, não faz o menor sentido, porque, pensa, eu sou uma empresa, aí eu estou, olha o cara lá, o cara fala assim, ah, eu sou o copywriter júnior, aí eu já estou com orçamento contado, já estou fodido nas vendas, eu falo assim, eu vou contratar o júnior, eu não vou contratar o júnior, porque o júnior está começando, ele deve ser tipo um estagiário, não entendeu? E vai causar uma imagem ruim, é, chutem os dois pés na porta, você não é júnior, você começou semana passada, cara, já chega, bum, botando a banca já, falando, eu sou copywriter, já coloca uma bill bonita, coloca uma foto bonita, já dá um jeito de entrevistar alguém do mercado, o pessoal, pô, é super acessível, vocês estão vendo aqui no evento, que dá para conversar, dá para tirar foto, dá para pedir dica, então por que ficar se limitando a nomes que vão diminuir vocês em vez de expandir? Imagina se eu com 14, 15 anos falasse assim, ah senhor, mas eu tenho 15 anos, você se importa? Não gente, eu chegava lá assim, e ah, eu já escrevo há 3 anos na internet, o que era verdade, o pessoal não precisava saber a minha idade, né? E eu tinha resultado, porque eu era primeiro colocado no Google para redator SEO e para redator blog, então a pessoa já via que, pô, o cara entende SEO porque o cara está bem ranqueado, então dá uma inseridade, né? E eu até tenho, eu tinha um cliente legal, essa é uma história bem louca, eu tinha um cliente de Portugal, que ele tem uma rede de sites de relacionamento, e aí ele, ele me contratou na época, eu tinha 16 anos, e eu escrevia, como conquistar mulheres de 50 anos, onde levar mulheres de 50 anos para sair, aí tinha o nome em português de Portugal, que era Mulheres Maduras, né? era um site relacionamento, relacionamento de mulheres maduras, e cara, eu escrevia, aí ele gostava pra caramba do texto, tanto faz a minha idade, tanto faz, aí ele curtia, cara, então assim, às vezes a gente tem um pouco dessa insegurança, mas a gente não pode ter, é chegar, pum, né? eu sou foda pra caralho, eu vou te ajudar nessa porra, me contrata, é assim, é assim, não colocar, tira Júnior, tira pleno da Bill, essa pelo menos é a minha recomendação, tá? Eu lembro até do RD, nesse mês de 2016, que eu cheguei, aí, não sei quem me avisou, e falou assim, nossa, tem uma mulher aqui, que perguntou, o Vitor Palandre vem? Aí ele falou, né? Ah, acho que ele vem, por quê? Porque esse Vitor Palandre aí, esse jovem, ele fica cobrando mais barato, aí nós jornalistas formados, perdemos clientes pra ele, tipo, foda-se, né? Se você não conseguir os clientes, eu tô conseguindo, né? Se você não conseguir o mostel, o seu diferencial pra cobrar mais caro, que culpa eu tenho? Então assim, tem que ter essa postura, uma postura mais debochada no caso. Então agora vem o ser foda, tá? Ser foda só em técnica, de copywriting é o caminho mais rápido pra vocês serem dominados pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial sabe as técnicas, né? Ela tem milhões de dados. Então a grande virada de chave é todo o contexto, é conseguir enxergar o negócio como uma máquina completa de persuasão. E a palavra chave é justamente essa, é persuasão. Persuasão é mais importante do que dominar o copywriting, mesmo que vocês sejam copywriters. Por quê? Porque o copywriting, ele é, parte um campo da persuasão, é o campo da escrita da persuasão. A persuasão, ela envolve tudo. Ela envolve a questão das emoções, o comportamento, é você olhar pra pessoa e você entender que, bom, como que eu me conecto com ela, né? O rapport, pô, vou falar no mesmo tom de voz dela, eu vou usar a mesma roupa, vou fazer os mesmos gestos, os mesmos movimentos. Se é uma pessoa expansiva, eu também vou ser expansivo pra se sentir em casa. Se é uma pessoa retraída, eu não posso ser expansivo porque eu vou assustar essa pessoa. Então, olha como a persuasão, ela engloba comportamento, ela engloba momento, engloba roupa, cabelo, tudo, né? Então, assim, o copywriting é só uma pequena parte. E persuasão, ela tá presente em tudo, branding, posicionamento, funil de vendas, concepção de produtos, atendimento ao cliente, estratégia de anúncios. E o copywriter que consegue unir habilidades de copy numa visão completa de um business, ele acaba ficando muito à frente da concorrência. Porque ele consegue olhar não só o e-mail que ele escreveu, ele consegue entender por que esse e-mail tá escrito. Quando ele vai ser enviado? Pra qual público? Quantos e-mails vão ter? Por isso que eu nunca entendi também, assim, ah, eu preciso de cinco e-mails pra vender não sei o que, porque cinco, não seis, não quatro. Né? Porque cinco, exatamente. Assim, tem um porquê por trás? Não, é porque cinco. Então, não faz muito sentido. Tem que entender o contexto inteiro. Quais são as armas por trás? Tem uma pessoa que fica no atendimento do WhatsApp ou não? Porque se tem uma pessoa que fica no atendimento do WhatsApp e a pessoa vende bem, joga pra ela. Não, se, putz, é tudo automatizado. Então, não tem pessoa. Então, você tem que jogar com a carta do seu cliente. Tem que jogar com o orçamento do seu cliente. Não ficar quadrado. Pô, o cliente, ele tem um time de call center. Cara, vamos focar no call center. Como que eu posso fazer isso? SMS? Posso criar uma automação no Manichat pra quando a pessoa comentar alguma coisa no Instagram, jogar pro telefone? Eu posso fazer a pessoa preencher o telefone e o call center liga, faz uma ligação ativa? Eu sei que de cada 100 ligações faz 5 vendas. Qual que é o custo de cada ligação? Quanto que cada ligação me traz? Percebe como nós como copywriters podemos ir muito além do que somente escrever a sequência de SMS, a sequência de e-mail e a carta de vendas? Então, não vai dar tempo, mas vamos lá. Eu vou aqui dar um exemplo mais nesse sentido. Então, assim, pega um projeto de um cliente, pega um projeto que vocês veem e pensem assim, como que eu posso aplicar copywriting em várias das etapas? Como eu posso mexer com o atendimento? Porque se o atendimento melhorar, às vezes aumenta a conversão no fundo do funil. se eu conseguir melhorar a página de captura, eu posso fazer com que as pessoas cheguem com menos dúvidas no telefonema, então vão ter menos objeções e vai vender mais. Se eu faço uma recuperação de vendas por SMS, será que se eu incluir telefonema, vai aumentar a conversão? Não vai? Tem uma ferramenta hoje que eu quero testar que ela dispara carta, carta, automatizada. Então, será que isso vai gerar mais upsell para mim? Se eu fizer uma carta de vendas carta mesmo, em papel, e mandar na casa da pessoa por um real, será que se eu mandar cem cartas a cem reais, duzentos reais, trezentos reais, eu vou conseguir gerar uma conversão de seiscentos, oitocentos mil reais? Então, olha como a gente tem que ter uma visão mais abrangente do todo, olhar várias das etapas, tá? Então, o nome Copyhacking, ele vem justamente de Copywriting com Growth Hacking. E aí, eu tenho uma base também de CRO, que é Conversion Rate Optimization, que é justamente a questão de você olhar as páginas e ver como você pode aumentar a conversão delas, não só no texto, mas também na disposição das informações, na cor, no tamanho, né? Eu vi uma vez uma pesquisa que falava que e-mails com letra 18 vendia mais, porque a letra maior fazia a pessoa ter menos dúvidas na hora de clicar, principalmente se a pessoa é um ceguinho, Se é um veinho, assim, tem que colocar na cara, então você coloca a letra maior, pode vender mais. Então, olha que loucura, né? Olha quantos campos a gente pode abranger do que somente ficar no escrever cinco e-mails e entregar duas páginas de captura, né? Então, é esse o jogo que o chat GPT não vai conseguir substituir. E aí, Victor, como eu aprendo tudo, né? Então, eu tenho hoje um framework que ele serve de atalho e ele foca no 80-20 que vai dar resultado. Então, assim, não dá para saber tudo, mas saber o necessário. Então, por que o copyhacker engole o copywriter padrão? Porque todos os grandes copywriters do Brasil são copyhackers, se você for ver, né? Pega o Brajão que estava palestrando. Ele sabe todas as etapas, ele sabe todas as partes, ele não aplica o copywriting em pontos específicos, ele aplica o todo. Se a gente pegar qualquer uma das pessoas que estavam aqui, né? A pessoa, ela consegue entender como que aquilo faz parte de um contexto. E se você entender o contexto do cliente de vocês, vocês vão conseguir valer por muitos funcionários. Porque vocês vão conseguir ser o estrategista, vocês vão conseguir ser o executador, vocês vão conseguir ser o revisor, vocês vão conseguir analisar métricas, analisar dados. Porra, não tem como ser substituído desse jeito. E o resultado que você traz faz com que você seja bem pago. Então, ele fecha muito mais facilmente porque ele vale muito mais. E enquanto a maioria fica focada em Notion, Google Drive ou qualquer outro lugar que seja, só vai brigar, né? Ah, bom, quero conhecer seu trabalho, toma um link aqui. Aí no link vai ter lá uns e-mails escritos, vai ter umas cartas de vendas escritas. Aí às vezes o cliente não vai nem saber a diferença, né? De, ah, beleza, isso me parece bom, mas não me parece bom. E no fim das contas, todo mundo vai estar brigando pelo mesmo espaço. Como diferenciar, né? É justamente fugindo das obviedades. Por exemplo, eu não tenho portfólio. Na verdade, eu até tenho, né? Mas é diferente. Por exemplo, meu portfólio é o quê? São dois livros. Meu portfólio é ter o principal evento de copywriting do Brasil. Meu portfólio é ter um canal com 16 mil inscritos, um curso grátis com mais de 100 mil views no YouTube. Então, meu portfólio, ele não é o que eu faço para os clientes. Meu portfólio está ali. É a popularidade, é o reconhecimento, são os comentários, são outras pessoas falando que leram meu livro, que gostaram do conteúdo, que aprenderam comigo. Então, o meu portfólio não passa muito mais segurança, muito mais autoridade do que alguém que simplesmente manda um link do Google Drive com um monte de texto que a pessoa não vai nem saber às vezes fazer uma verificação. Não é? A pessoa vai preferir às vezes confiar em alguém que ali está com o Instagram meio mais ou menos ou alguém que está com o Instagram com bastante seguidor, está com o Instagram ali que está vendendo um produto, uma mentoria, alguma coisa. Pô, se o cara tem uma mentoria quer dizer que ele está mentorando, então esse cara já está bom para ensinar os outros. Então, olha onde a cabeça vai com esses achismos. Então, eu não falo incansavelmente de copy, mas ainda assim eu sou respeitado e sou requisitado. E eu não estou falando para vocês fazerem tudo o que eu estou falando aqui, mas para vocês verem o que eu faço e fazerem igual. Verem o que outras pessoas fazem os grandes e fazerem. Então, eu não quero provar nada com o que eu estou falando, é provar com ação. Então, olha só, eu estou disposto aqui a formar 5 copywriters nessa metodologia de copyhacking. Não vai ser curso, não vai ser aula em grupo, eu vou fazer realmente individualizado um por um dessas 5 pessoas. E desde 2015 já formei milhares de copywriters, inclusive o Paulo Macedo, ele fez o Text Machine em 2015, a gente trabalhou junto em uma agência lá atrás. Então, muita gente do mercado hoje já fez meus cursos há 8 anos, foi quando eu comecei a ensinar isso. E essa é a primeira vez que eu vou mentorar copywriters. Antes eu mentorava empreendedor digital, essas coisas, mas agora copywriter é a primeira vez. Então, essa é uma oportunidade muito boa. E o motivo é que eu gosto muito mais de aplicar do que de ensinar. Então, para mim, eu gosto de lançar produto, eu gosto de lançar cápsula de vender isso, vender aquilo. Então, o ensinar, eu acabo deixando mais de lado. Mas dessa vez, vou mudar um pouco por quê? Porque eu quero trazer esse conhecimento mais. Porque eu vejo que o público está crescendo, cada vez mais copywriters entrando no mercado, mas entrando sem um direcionamento nesse sentido de porra, gente, vamos colocar os dois pés na porta. Vamos fazer o que eu fiz lá atrás com 14 anos e que vem funcionando e que outras pessoas que também testaram funcionou. Vamos ser mais ousados. então a mentoria vem para trazer essa ousadia e para mostrar como fazer cada etapa do processo do copyhacking, tá? Então, eu não quero quem só quer renda extra ou também quem não tem tempo para se dedicar, tá? E eu também não vou trabalhar com um copywriter que fica feliz com mediocridade, tá? Isso para mim é duro. Então, essa é a primeira mentoria para copywriters de persuasão focada em negócios mesmo, que vai dar a visão do todo. Então, não vai ser simplesmente escrever e-mails e SMS. Ela tem duração até 31 de dezembro, tá? Então, vão ser 11 semanas a partir da semana que vem. A gente vai trabalhar os dois pilares, que é o parecer foda. Então, o brand, o posicionamento, trabalhar as questões das redes sociais, o marketing pessoal, a exposição online, a diferenciação de mercado, planejar conteúdo, fazer análise de público da pessoa, a comunicação, a imagem da pessoa, se está conectado com o que ela quer transmitir ou não. E no ser foda, a gente vai fazer uma análise SWOT, mas da pessoa mesmo, quais são as forças, as fraquezas dessa pessoa, as oportunidades, as ameaças que ela tem no mercado. Vamos entrar em user experience, que é importantíssimo hoje em dia. Customer success, porque se você consegue reter, você vende upsell, você ganha mais dinheiro. E copy pode ser super aplicado em upsell e continuidade do funil. Vamos trabalhar no CRO, persuasão, manipulação, psicologia do consumo, comportamento humano, funil de vendas, ferramentas e plataformas, a gente vai criar estratégias. Então a gente vai trabalhar em todas as etapas que compõem um negócio, não só naquela parte do copy ali de realmente só escrever a copy. Então a gente vai expandir e ver como você é um profissional que consegue atuar em todas as áreas de um negócio e assim chegar para o cliente e falar assim, cara, eu vou resolver ali, vamos resolver a parte do seu atendimento, vamos resolver a parte da copy em si, vamos analisar o seu tráfego, vamos ver como está a oferta do seu produto. Pô, quando eu vou dar consultoria, aí o cara fala assim, eu quero melhorar a minha copy, aí eu vou olhar o produto do cara e eu falo, porra, mas seu produto aí não está muito legal, aí não tem uma promessa boa. Assim, a gente vai ter que primeiro mudar o seu produto para depois eu poder mudar a copy porque eu não vou conseguir fazer uma copy boa para um produto que não é persuasivo. Então se a gente tem uma visão geral, holística, a gente consegue atuar em várias etapas e revolucionar o negócio do nosso cliente. E aí, claro, cobrar mais, tá? Então a gente vai trabalhar no parecer foda e o ser foda simultaneamente, tá? Então é um método pronto e validado, mas é uma mentoria individual. Então a gente vai analisar ponto por ponto de cada um com as peculiaridades de cada um. Ah, eu sou mais tímido. Então tá bom, não vai ter canal no YouTube. Ah não, eu sou mais expansivo. Bom, então a gente pode analisar aí a ideia de ter um podcast. Então assim, a gente vai ver como a pessoa se encaixa dentro das estratégias para se diferenciar e crescer no mercado, tá? Então os clientes vão chegar até você implorando para aceitá-los. E isso não é papinho não, porque isso acontece. Vitor, eu sei que você não pega clientes, mas você pode escrever só essa cópia para mim, você pode trabalhar só nesse projeto para mim. Justamente por quê? Porque eu crio uma escassez na minha imagem. Qual que é a escassez na minha imagem? Como que uma pessoa que vive o sabador vai ter muitos clientes? Não é verdade? Então naturalmente o meu posicionamento ele gera uma escassez de trabalho e a escassez gera um aumento de preço. então o Vitor que vocês veem na internet ele é uma ele é um tudo controlado e tudo planejado para conseguir transmitir uma imagem que condiz com o que eu quero com o posicionamento que eu trabalho no digital. E é isso que eu vou trazer para vocês também, tá? De um jeito confortável como é para mim. Então vocês vão ser mais admirados, mais respeitados e depende de quando começou no mercado vai poder dobrar até triplicar o preço porque vai ter bastante cliente então vou poder aumentar o preço ou então porque os clientes vão te dar mais valor você vai conseguir cobrar mais e o trabalho vai ficar mais prazeroso porque é você que vai dar as cartas e vai escolher com quem e com o que quer trabalhar. Bom, e também você vai abrir caminho para o mercado internacional que essa é uma das coisas que eu estou colocando em prática aí mas eu só vou falar para os mentorados porque é um mercado bem grande. E sem se matar de trabalhar então vai ter múltiplas fontes de renda que se conversam e dão um lucro da mesma forma como eu fiz com os meus negócios então vão ser seis encontros individuais comigo semana sim semana não na primeira é na semana que vem com duração de 50 minutos mais quatro encontros com experts da minha rede de contatos então os quatro experts ainda não estão todos definidos porque vai depender da necessidade dos mentorados mas o primeiro um que está confirmado um spoiler é da Ariadne ela vai fornecer 50 minutos de consultoria individual de marketing estratégico para quem entra na mentoria então ela vai eu vou passar para ela as informações do mentorado e ela vai conseguir assim trabalhar de uma forma mais personalizada com cada um e eu acho que a grande questão aqui é o meu whatsapp pessoal ilimitado então pô estou trabalhando aqui no vídeo Victor puta meu estou com uma dúvida não sei se eu faço isso se eu faço isso manda no meu whatsapp eu respondo ô Victor cara surge um cliente aqui que nossa não sei o que manda no meu whatsapp que eu respondo pô Victor eu devo fazer isso ou fazer aquilo coloca no meu whatsapp então assim é muito dinâmico são 6 semanas todos os dias conversando e trabalhando junto revisão direcionamento tirar dúvida adaptar fazer correção tudo e também vai ter um coach de copy e alta performance então eu vou te conduzir ali como um treinador mesmo então pô eu vou ser chato todo dia e aí o que a gente avançou hoje cara o que está te emperrando por que você não sai do lugar o que está acontecendo e isso faz a diferença até o foi uma das coisas que o João está aí o João não está aqui não o João que estava na mesa redonda de manhã deu a consultoria para ele deu a mentoria para ele e eu ficava nisso cara mas a gente tem que acelerar isso aí vamos lançar isso aí ah não sei então isso é muito importante porque no meio do caminho sempre surgem dúvidas e inseguranças também vai ter acesso ao framework que é o material que eu uso para conseguir encurtar esse caminho e saber no que focar quando chegar num cliente e cara quando eu faço uma sessão estratégica com o cliente ele sai babando por quê? porque eu falo tudo o que pode ser feito na empresa dele eu aponto tantos defeitos na empresa dele que são defeitos reais de persuasão de funil de vendas que ele fala caraca meu tem muita coisa para melhorar eu falo tem muita coisa para melhorar sua sorte é que eu posso te ajudar aí o cara fala oh legal vamos ver isso aí então assim é um framework que eu utilizo e isso converte para caramba porque a maioria das empresas principalmente aquelas que não trabalham muito bem a persuasão elas tem um monte de gap elas tem gap em questão de remarketing tem gap em questão de upsell de downsell de order bump tem gap na criação do produto na definição do público na esteira um monte e também vai ter uma call em grupo comigo de automação de marketing que é uma das minhas paixões porque é o segredo do sábado eu só consigo ter bastante tempo porque adoro automatizar as coisas eu sou viciado em ferramentas muitas ferramentas eu adoro porque elas fazem meu trabalho só configurar muito mais fácil e também acessam o meu curso de copy que tem mais de 4 horas de duração isso é mais teórico mesmo para quem quiser reafirmar a base também vai ter o meu pendrive de tesouros do palante que é uma coisa que eu lancei no início do ano vendeu bem e eu tirei do ar mas eu vou dar para quem também está na mentoria esse pendrive que ele traz justamente o que eu uso no dia a dia então as pastas que eu tenho os arquivos que eu utilizo os arquivos em inglês em português tudo que eu baixei ao longo dos anos porque vocês pensam que eu tiro essa ideia do zero? que nada eu olho lá eu vou criar uma oferta eu tenho meu checklist de oferta eu vou criar os bônus eu tenho meu checklist de bônus tudo eu tenho um framework porque isso poupa trabalho porque a persuasão ela é um pouco criativa mas ela é mais metódica do que criativa a cabeça do ser humano é previsível também uma call de emergência isso é o que eu peguei do Thiago Thiago né que vocês podem usar até o ano que vem que é assim teve algum problema teve alguma coisa que deu de errado então um super contrato que apareceu vocês tem direito a pedir uma call comigo de 50 minutos extra além das outras só para resolver esse problema que pode ser acionado aí e é nesses próximos 12 meses também já garante o ingresso para o CopyFest 2024 que provavelmente vai ser dia 21 de setembro então só para relembrar são 6 encontros de individuais comigo 4 encontros com o Expert meu WhatsApp ilimitado o coach de copy framework call em grupo o curso pendrive a call de emergência o ingresso do CopyFest tudo isso somado daria 23 mil mas claro vocês são copywriters né gente eu também eu não vou eu não vou desrespeitar vocês né tipo não poderia ser 23 mil mais não sei o que não é ancoragem né ancoragem de preço básica então vou cortar o papo furado a minha ideia é vender a mentoria a 12 mil reais porque com o negócio já dá para recuperar o investimento e ter lucro né todo mundo que vem aqui já ganhou muito mais que isso com contratos porém eu vou quebrar pela metade até porque também é um lançamento e vocês estão aqui uma ocasião especial eu vou ainda tirar mais um pouquinho e sem papo furado a mentoria vai ficar por 5 mil reais tá então são apenas 5 vagas e também eu vou cortar aquela porcaria daqueles formulários porque eu gente assim algumas pessoas podem discordar mas a maioria dos formulários é só para fingir que tem exclusividade né porque no fim o cara vai aceitar todo mundo que preencheu o formulário não é verdade eu sempre penso isso eu falo caralho eu vou ficar preenchendo essa porra aqui 20 minutos mas no fim ele fala nossa você foi selecionado o seu perfil é perfeito para o que eu estou buscando a gente não dá né então assim não vai ter formulário como que eu vou fazer tá então é um sinal de 500 reais no Pix para quem quiser garantir a vaga ah Victor putz mas 500 reais assim é que 500 reais é o mínimo se não tiver 500 reais para começar para conseguir fazer eu acho que nem é o momento realmente de fazer a mentoria porque eu também não quero ninguém ali desesperado né tipo nossa peguei meus últimos dinheiro então peguei dinheiro emprestado não não assim se tiver 500 reais e quiser entrar na mentoria faz o sinal então eu vou deixar aqui o link para o meu WhatsApp então eu vou conseguir ver as 5 primeiras pessoas que mandarem mensagem que vão ter prioridade tá então é para garantir uma das vagas se por algum motivo durante a semana a gente não iniciar a mentoria eu devolvo dou reembolso é e o link é esse copfest.com barra mentoria vai mandar para o meu WhatsApp então aí manda uma mensagem lá e aí eu mando o Pix e quem quiser começar então não vou ficar fazendo né pressionando usando técnicas tudo é assim quem quiser ir próximo nível comigo quem quiser ser mentorado comigo entender mais a questão de posicionamento desenvolver melhor essas habilidades em relação ao posicionamento brand trabalhar esses dois pilares de parecer foda ser foda se o que eu falei fez sentido para vocês é uma coisa que vocês querem desenvolver comigo tá aí uma oportunidade tá bom bom espero que vocês tenham gostado ainda ainda tem mais um uma técnica aqui né que é a garantia então a técnica é impossível de você sair perdendo bonito né é se vocês aplicarem o que for passado seguindo o plano traçado tudo e não tiver o retorno de pelo menos 5 mil reais até o fim da mentoria eu devolvo o dinheiro em janeiro então não tem nada a perder tá só a ganhar porque se não pega o dinheiro de volta eu tenho certeza que vai dar certo então você vai ser o copywriter que as empresas estão precisando porque você não vai ser só um copywriter que faz e-mail página revisa não sei o que ou faz isso aqui não vai ser aquele cara que vai realmente conseguir entrar de forma visceral na empresa e arrumar todos os gaps de persuasão e copy que ela tem trabalhar no funil trabalhar no produto trabalhar no CRO no customer experience tudo 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 então vai ser muito foda eu estou muito empolgado e quem quiser embarcar nessa comigo se embora tá bom é isso então muito obrigado bom restante de evento valeu tchau tchau Obrigado.